Você se formou no ensino médio Me formei, ixi, meu terceiro ano foi um livro De 2019 Porque eu, tá que eu foda-se Assim, eu estudei, mas Mas, sabe quando você chega numa cidade São Paulo, entendeu? Você é jovem, 17 anos Eu gravava, eu fazia teatro Eu não parava quieta em casa Eu saia o tempo todo, eu pegava o metrô ali A linha azul, pegava na linha azul Aí eu ia pra amarela, depois eu ia pra vermelha E era uma loucura, entendeu? Eu ia encontrar com a galera Eu pegava a azul ali Era loucura, meu Eu adoro, gente Eu já tô imaginando ela gravando vídeos de Bom Dia Brasil, Bom Dia Mundo Por quê? Porque a gente tava falando fora do ar aqui A pessoa que anda fazendo vídeos Ah, dá É uma vibe Fala, por quê? Ela nos metrôs por aí gravando vídeo Porra Aí acabou dando certo Meus pais me emanciparam Vim Não, mas daí o terceiro médio foi loucura Foi loucura, minha menina Eu vivia na Augusta Entendeu? Aí no convento de Freira Eu vivia gravando lá Eu morava num cubículo Um quartinho e um banheiro Mas eram vários quartos Tinha umas 60 mulheres Aí contando da história que aconteceu Eu tava na... Eu tava... Eu era jovem Ainda sou jovem Mas eu tava conhecendo Eu sempre fui muito reservada Assim de... Reservado o quê? Não, reservado Reservado o quê? Financeiramente? Você tem muitas reservas? Entendeu? Nossa Eu não sou Ah, entendi Por mais que a galera olhe assim Menina, essa menina é doida Ela deve ser loucona A galera acha que eu saio pegando todo mundo Saio Mas não Realmente Mas não já em relações sexuais, né? Aí eu tava começando Mundo novo Vida nova Aí eu falei Quer saber? Quer saber? É que ela tá pensando O que que ela vai contar? Detalhe Era um convento de freiras Que eram freiras que cuidavam desse convento Tá Fui lá e comprei Um pipiu de borracha Tá Comprei Aí tá, tudo bem Você vibra? Hã? Vibrador? Vibrador Isso Ah, ok Só que ele era bonitinho Até hoje eu tenho ele Pra cena Cematograf... Cena... Cenima... Cinematográfica Isso, que eu uso pra... Decoração mesmo Eu não uso, não É branco ainda Ih Você comprou Aí tá Quando chegou Mas que hoje em dia evoluiu muito, né? Não é mais o... Quando chegou É Negocinho assim O que eu tô te falando É que quando chegou Ah A feira foi me dar o pacote Ela me deu o pacote assim Com a cara de cu tão grande assim De pecadora De errado O que que você tá fazendo, menina? Na hora que ela me deu Tava a foto Ah, não Do objeto E tava escrito Pinto de borracha Eu juro Eu juro Gente, eu tinha comprado um site Eu não comprei, tipo Você achou que vinha discreto, né? Eu achei que ia vim discreto Só que na hora que ela pegou Quando eu vi aquilo Pintão de borracha Não E embalado a vácuo, né? Pra vir assim ainda Para Nicole Louie Ai, cara Que vergonha Ela me entregou Tamanho É P Tamanho Médio Cheia de gê Mas menina Tu tá Arregaçada, né? Não, mas aí eu peguei Aí eu fiquei assim Com muita vergonha Muita Eu queria me enfiar Num buraco Não, era pra enfiar ele Num buraco A gente não vai conseguir contar uma história A quinta série sai A gente sai daqui da série Mas a quinta série não sai da gente Ela no caso acabou de sair Gente do céu Aí eu fui pro meu quarto, né? Assim, com muita vergonha Liguei pro meu pai Porque meu pai Eu sou muito aberta com meu pai Tem uma relação muito legal De amizade, sabe? Ele é seu confidente Meu confidente Tá tudo Aí eu falei Meu pai, pai, não pode Por que que aconteceu isso? Meu pai cagando de rir Morrendo de rir Morrendo Ele ria assim Ria, ria Porque ele achou graça E eu falei Pai, não dá pra processar não Ele falou Não, filha Foi uma coisinha só Porque eu queria processar Porque a loja não veio Claro Tá, tudo bem Passou Vamos processar a loja Gente, deveria vir Olha, eu comprei um pinto Vocês me mandaram ele, hein? É, tá tudo errado É, tá tudo errado Vem o certinho Vem eu embalar Vem eu embalar Vem tudo certo Passou Na próxima semana Eu morri Era um convento Que tinha mais de 60 mulheres Chegou uma menina Uma amiga minha Falei Nicole Deixa eu te falar Eu vi uns boatos De que você tá com um brinquedinho Aí no quarto, né? Aí eu Que brinquedinho Aí ela Aí eu falei assim Mentira E eu falei assim Mentira, sério Nicole, essa história Todo mundo Vazou Eu fiquei conhecida Como uma menina Do pinto de borracha No convênio de freira Sério? E você ainda tem amizade lá? Não Deixei pra lá Deixou pro passado Dois anos Tá lá Tá doido, menina? Que era uma ótima rouba Se você parar pra pensar A menina do pinto de borracha Não é? Caraca Seria tudo Pensa só Se eu tivesse processado Ia sair na internet Poderia ter ficado famosa Naquela época Alguém pediu pra usar? Não Você acredita? Mas queriam Queriam Essa menina foi lá pra quê? Ela foi lá pra quê? Ela foi lá pra falar assim Me passa o contato Quando você pagou Não é, menina Tem cupom de desconto? Nossa, gente Que hoje Natalia 10 Menina do pinto de borracha 20% 20% off Era o seu código De blogueira Nicole Pintão Adoro Aí foi isso Essa história que aconteceu lá Chegou pandemia Né? E as coisas foram só acontecendo Beleza Você se formou no ensino médio Chegou o lance de faculdade Não Não, porque foi Seria na pandemia Entendeu? E aí eu acabei Entrou a pandemia Foi 2019 Aí 2020 Vem a pandemia E eu fiquei em casa Fazendo nada Eu não tinha começado Uma faculdade Saiu do convento E aí eu fui no Fui morar com uma amiga minha Tá É, eu falei Não, não vou ficar mais lá não Pelo amor de Deus Fiquei um ano lá Mas foi o bastante já Aí fui morar num Num apartamento mesmo Foram, né? Você e o pinto de borracha Ai, tadinho Você levou Meu amorzinho Eu gosto dele Qual o nome dele? Tem nome? É isso que eu ia perguntar Ah, eu Não tem Não tem Tá Tem que batizar A gente vai fazer essa enquete Vamos batizar meu pinto de borracha? Coloquem aí nos comentários Qual que é o nome do pinto de borracha Delecópolis Gente, ele tem que ver Esse pinto A galera já brincava Jogava ele Eu já usei ele Não pode Acho que tem que ser Jacinto Jacinto Pinto Jacinto Pinto Eu gosto, viu? Gostou? Vamos abrir uma enquete Isso é uma ótima Nunca pensei Eu vou batizá-lo